Música 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 Oh mãe tão certa e bondosa Olhar para os cintos teus Fazer de nossa alma rosa Pra o tronco do bonde Fazer de nossa alma rosa Pra o tronco do bonde Oh santa, brinda, mãe terra De joelhos teus filhos imploram Consola todos que choram Mandai, oh mãe lá do céu Consola todos que choram Mandai, oh mãe lá do céu Oh mãe tão certa e bondosa Olhar para os cintos teus Fazer de nossa alma rosa Pra o tronco do bonde Fazer de nossa alma rosa Pra o tronco do bonde Nome que é a mãe virgem A esposa, a viúva e a filha Quando o tronco do bonde Quando o tronco do bonde Que é a mãe virgem Oh mãe tão certa e bondosa Oh mãe tão certa e bondosa Olhar para os cintos teus Fazer de nossa alma rosa Pra o tronco do bonde Pra o tronco do bonde Fazer de nossa alma rosa Pra o tronco do bonde Fazer de nossa alma rosa Fazer de nossa alma rosa Pra o tronco do bonde Fazer que nossa alma rosa Já o trono mudou com você